Ae, isso é DJ Kennedy o brabo, isso é DJ Guida Zéó, que vai comandar o Mandelão como de costume E ae DJ Guida Zéó, tá vagabundo mesmo hein cachorro E ae DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu bão? Tu quer pagar de boizinha, mas nós sabe da tua fama Pega a roupa da amiguinha, quer vir pagar de malandra Então para que tá feio, então para que essas coisas Isso que é foda, aí não dá né meu, derroba minha roupa aí amigão Ô moça, ô moça, vai devolver a roupa da outra Ô moça, ô moça, vai devolver a roupa da outra Ô moça, ô moça, vai devolver a roupa da outra Para que tá feio, para de gracinha Toma vergonha na cara e devolve a roupa da amiguinha Para que tá feio, para de gracinha Toma vergonha na cara e devolve a roupa da amiguinha Devolve a roupa da amiguinha Quer vir pagar de boizinha, mas nós sabe da tua fama Pega a roupa da amiguinha, quer vir pagar de malandra Então para que tá feio, então para que tá feio, então para que essas coisas Ô moça, ô moça, ô moça, vai devolver a roupa da outra E já faz mais de sete meses que ela toque essa brusinha Não devolve a roupa da amiguinha Não devolve a roupa da amiguinha Toma vergonha na cara e devolve a roupa da amiguinha Tchau, 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 tchau Obrigado.